Uma vez que você usou ali no espetói, depois você deixou lá e mexe mais. É. Ó pessoal, esse negócio aqui funciona mesmo, hein, ó. VioLeds. Pagamos acho que duzentos e poucos reais. E... E tá um tempinho já sem abrir, né, pra abrir. Mas, ó, dá uma olhadinha na quantidade de... Perno longo aqui, pessoal. Ó, tudo isso aqui é perno longo, ó. A gente tinha muito problema de perno longo no caixa, os funcionários reclamando, né, os colaboradores. Aí eu falei, vamos comprar esse negócio. Aí eu vi lá no Fernando123, falei, pô, se o negócio é bom assim eu vou comprar. Aí deu certo, ó. Tá morrendo todos os bichos aqui, ó. Então é isso. Aí, ó. Não é só o Fernando que faz, é... Propaganda, de ser propaganda, não, é... Que o negócio funciona, ó. Compramos pra... Pra testar. Que o Fernando123 falou que é bom. E realmente funciona. Se realmente funciona, vale a pena... Mostrar pra vocês. É aquele negocinho que tem a luz ultravioleta, tem um ventilador aqui que puxa o pneu longo pra baixo. E como o ventilador fica girando direto, o pneu longo morre, porque ele fica seco. Tanto o ar batendo nele, ele morre seco, ele não consegue sair mais. E também tem um negócio aqui que... Dióxido de titânio. Uma reação fotocatalítica do dióxido de titânio libera dióxido de carbono, CO2, o qual é irresistível para os mosquitos. Tá certo? Acho que pagamos duzentos e poucos reais em dez vezes? Cinco vezes? Duas vezes. Duas vezes. Foi duzentos e poucos reais, duzentos e cinquenta reais em duas vezes. É, pelo... Não comprei na linha, pai. Pelo... É, pelo... Amazon. Amazon. Não pagamos nem frete, tá? Ou seja, bem mais barato do que por aí. Só foi em trade. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo pra vocês curtirem aí.